Que bom irmão, que bom irmã, que bom a vocês que nos acompanhem nesse momento com Maria. A vocês todos a minha bênção e as minhas orações. Nós vamos iniciar saudando a nossa mãe e pedindo também a sua intercessão. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação do vosso Filho, cheguemos também por sua paixão e morte na cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Em certa ocasião, irmãos, disse Jesus, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Ó Deus, nosso Pai, abençoai as famílias, os pais, os filhos e todos os seus membros. Abençoai os nossos ouvintes, abençoai, Senhor, e concedei a saúde aos nossos irmãos doentes. Abençoai também a água, criatura vossa, que poderá ser aspergida sobre as nossas casas, objeto de piedade, ou bebida pelos membros de nossas famílias. Que ela seja, Pai querido, sinal da vossa presença, saúde para o corpo e para a alma. Abençoe-vos o Deus de ternura e bondade, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus de ternura e bondade, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.